Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Problema? Mais ou menos, tá? O que aconteceu? Não tô suportando... É um quê? Tá ruim o quê aqui? Hum, cheiro... Você não tá gostando? Minha esposa que deu perfume... Não dá... Mas ela que me deu, o quê que eu falo? Não dá... Não dá... Meu pé é tão bonito, viu? Tá feio o negócio aí, né? É Garnier que se usa no cabelo? É... Peraí, senta ali, eu já vou falar com você, só... Eu não vou te importunar... Tá feio o negócio aí... Não, peraí, eu já vou falar com você... Seu nome? Não... Agora você quer falar comigo, né? Nossa... Não... Seu nome? Alan... Alan... Você veio com quem, Alan? Pessoa da porta da mente... É... Tá bom... Legal... Da hipnose... Legal... Já conhecido o nosso... Quantos anos você tem, Alan? Qual é o interesse da informação? Não... Porque... Você só pode subir no palco muito pequena... Você tem quantos anos? Ele é meu tamanho, querido... Ele é meu tamanho, querido... Tá bom... Fica do canto aqui, Alan... Depois eu vou conversar com você, viu? Seu nome? Patícia... 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 É... Você veio com quem, Patícia? Meu marido... Seu marido? Você já é casada... Você já é mãe pequenininha... Já... Quantos anos você tem? Dois... Dois... Mas era só pra subir... Você não podia ter falado que é só com 15 anos que pode subir... Não... 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 Tá bom... Eu vou contar... Tá vendo? Já converso com você... Oba... Vamos lá... Vamos continuar... Conhecendo as pessoas... Como vai? O Biratã... Ah, vou bem... Oi... O Biratã, né? Tudo bem aí, Biratã? Você veio com quem aqui? Eu só no Porta da Mente... Ah... Legal... E... Você já tinha participado do show de hipnose antes? Aqui? É... Aqui sim... Já? E aí? Você gostou? Muito... É uma sensação gostosa, né? Puta... Rapidinho... Dança... Inodê... Não é Inodê, né? Inodê... Muito bom... Inodê... Os caras fazem reunião aqui, mas... É importado? É importado, é... Depois eu te conto... Mas você não pode passar muito... Porque se você sai na rua com muito perfume desse... Você já sabe, né? Não... Ah, tá... Já, já... Nossa... Parece que vem um monte de gente atrás, assim... Querendo saber o perfume... Mas é muito bom... Obrigado... Quantos pagou? Ah... Depois eu te conto... Que é bem caro... Porque dura muito, né? Muito bom... Obrigado, viu? Prazer conhecê-lo, viu? Obrigado... Só largar aqui minha mão pra eu continuar o show... Obrigado... Valeu, viu? Você vai ficando cada vez mais gostoso... Que é legal, né? Tudo bem? Qual é seu nome? Tawani... Como? Tawani... Você veio com quem aqui? Porta da mesa... Todo mundo... Bem-vinda, viu? Você gosta de cantar? Eu... Não quero... Não tem problema, tá? É gostoso cantar, né? Meu coração... Tá acelerado... Eu achei que ela tava cantando uma música... Achei que fosse uma música... Música assim... Quer ver? Meu coração... Isso... Meu coração... Tá acelerado... Isso... Tá... Tá cantando... Qual que é? Sei lá... Qual que é o seu nome? Charles... É uma dupla? Isso pega... Gente... Você veio com o quê? Com meus primos... Seus primos tão gravando isso, né? Tão gravando, né? Moça, grava aí, que isso é bom... Legal, você também gosta de cantar? Não... Tá bom... Quem tá cantando... Você tá cantando? Não... Você sempre falou cantando assim? Eu tô falando normal... Eu tô... Falando... Cantando... É... Tá gostoso o show, né? Tá ouvindo... Tá... Não consigo... Falar... Passa... Passa... Calma... Depois você pega o... O contato dele e faz uma dupla... Que tá tudo certo... Só senta isso... Olha só que legal... Eu trouxe aqui um pó... Chamado pó hipnótico... Olha só que legal... Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês... Vocês voltam naquele estado de hipnose... Imediatamente... Sabiam? É? Legal... Muito bom, né? Cara... Olha só... Tudo bem? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Jorge, né? Pff... Ah não, vai rir... Pff... Oh... Você... É isso aí... Tudo bom? Viu o que acontece com o pai hipnótico? Você joga assim no rosto Incrível, né? Tá só quando ele cai lá de cima Só que eu toco agora 3, 2, 1, olhos abertos Isso, olhos abertos Tudo bem? Ótimo A gente tem duas opções aqui Pode a gente ficar conversando Você prefere tudo bem? O que você prefere? Tudo bem Só que eu não consigo fazer isso com você Infelizmente Abre a mão Eu jogo pó na sua mão Uma salva de palmas Parabéns, 구 Danle Abre a mão na sua mão lived close Abre a mão na sua mão ס